Seu estado maior general FFDTL e maior general Lerianantimur, o governo Hacarac só se aquilo a truma tem que controlar, não há qualquer instituição unida só se aquilo a tuir em Hacarac. Também Lerianantimur explica, tuir Constituição RTL, Polícia Nacional Timor-Leste, não falem que a Força de Defesa Timor-Leste de Macbele Carquilat. Lerianantimur, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Podia, o Conselho Superior de Defesa e Segurança reúne o presidente e o presidente decide de encatar a pesquisa, podia, a polícia não é óculos. Para o comando da polícia, não foi o que ele vai ser. Se ele vai ser o que ele tem, ele não é responsabilidade. E o primeiro-ministro não é responsabilidade, o tribunal não é responsabilidade, ele não tem que ser o que ele tem, ele não tem que ser o que ele tem, ele não tem que ser o que ele tem. Ele tem que ser o que ele tem, ele não tem que ser o que ele tem. Ele tem que ser o que ele tem, ele não tem que ser o que ele tem. Ele não tem que ser o que ele tem. Mas o Conselho Superior de Defesa reúne, trata-se de um comando da defesa e segurança. Além dele, Lerianantimur, nós consideramos a decisão do governo, só que ele tem que ser o que ele tem, a polícia científica e a investigação criminal, nem sala. Lerianantimur, por exemplo, Irene. E daí ele vai ser o que ele tem, ele não tem que ser o que ele tem. E daí ele vai cair. O que ele tem que ser o que ele tem, ele não tem que ser o que ele tem. Agora, a polícia científica, ele não tem que ser o que ele tem. Mas a questão da estabilidade, segurança nação, ele tem que ser o que ele tem. Antes de ministro de Defesa, Filomeno Paisson informa, membro polícia científica em investigação criminal e direito usa arma hiracne, bem hira e a necessidade não é da naturalização dos instituições, com a banquilha de neve pesquisa do uso, horas-neve, toona e a timor-leste. Octaviano Gomes, Tito Livio, Ziamen.